Música Senhores, eu tenho 15 anos de corporação Eu nunca vi uma turma tão ruim como essa Só em olhar pra vocês eu vejo que só tem um bando de fracos O senhor tem quantos anos, guerreiro? 18 anos, senhor É, a vida já destruiu com o senhor Aqui o senhor não vai sofrer nada não, viu? Nem se preocupe Música 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 Ficou bom, guerreiro? Na instrução de hoje os senhores vão aprender a diferenciar os animais peçonhantes de não peçonhantes Ô sargento, eu tô vendo que essa instrução vai ser demorada Tem como você sentar não pra descansar e eu estiver daqui, meu velho? Voltando, senhor Não peçonhante Cabeça estreita e alongada Coberta por placas Pupilas redondas Música 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 Xerife, comanda esse pelotão aí, xerife Pelotão? Sentido? Não, 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 peraí, xerife Que voz de comando é essa, xerife? O senhor tá comandando o pelotão? Ou a gaiola das popozudas? Licença, senhor Permissão pra falar? Não Permissão pra me retirar? Não O senhor vai ficar aí até eu esquecer do senhor O restante do pelotão, sentido? 24 Ui 24, senhor Mostra pra ele como é que faz, 24 Atenção, pilotão Sentido Muito bom, hein, vivacidade no pelotão Acho que isso aí não aguenta metade do percurso, viu? É Cuidado pra boneca não quebrar as unhas, viu? Saixenta, vou te que traquei O restante acompanha Senhores, eu preciso de dois voluntários É pra que, senhor? Só preciso de mais um agora Ô, guerreiro Tava quase esquecendo do senhor Mas volta pra aí Não esqueci ainda não Tava quase esquecendo do senhor Tava quase esquecendo do senhor